Inimigos iminentes Eles trocam a Power of Opponent por essa nêmesis Não sei das quantas Igual eles já mudaram um monte de tag de nome Girls era female warriors Aí resolveram mudar Muito melhor que girls Vai tomar no cu de girls Eu acho Vegeta Klan melhor do que Vegeta Klan Eu também acho Porque só um family é bala Vegeta family é horrível Mas os caras mudarem assim do nada A tag é foda Mas eu não duvido não Se pá nessa campanha mesmo Eles trocam o nome da tag Cada um vídeo de 11 horas porra Ou os caras me veem com Uma nova tag Fear Nemesis E é a mesma coisa que Power of Opponent É a mesma coisa de Universo Marvel Saga e Universo Marvel É porra não muda nada É tudo a mesma coisa É a mesma coisa só que um é saga E o outro é tag Mas porra mesmo que se for saga E toma buff do mesmo jeito Então não muda porra nenhuma Caralho full of F5 Caralho filho Cara cadê o Porra Isso Ai Ai Ah não é Achei que era Dá uma olhada no YouTube Pra ver Da bandera Ih Nossa Ah não Não Nem fala Nossa Já saiu Já Não vou nem ver Acha aí Bosta Nossa O Cleiton mandou no WhatsApp Nem fudendo que é isso Pô Não Não é isso Não Não é isso Não Não é isso não Nossa Que nojo Caralho Tranks parasita Caralho Caralho Essa rosada Foi foda Caralho Tá bonita Cara Essa carta verde Ficou bonita Pra porra Viado Ah Ele tá bonitinho Ele tá bem feito Caralho Mel Tranks parasita Pô MTJ Tranks Fazer um Veri Tá Cadê Vamos ver o BB Leve Se vai tá bonito Pelo menos Nossa Que arte Pô A A imagem dele Tá melhor Do que a 17 É Nossa Caralho Ah Achei que ele ia Gata pelo rabo Caralho Nossa Meu Deus Caralho Caralho Aí ficou bala Caralho Filho O cara Meteu Osaro Mesmo Nossa Tapando o lombo Caralho Gigante De Osaro Nossa Nossa Que coisa ruim Viado Não senti Nossa Não gostei Nossa Porra Viado Bota CLF De novo Pô Pera aí Eu nem consegui Entender nada Desse baby O que que é A carta verde O que que é A carta azul Nossa Que bagulho Tá Esse é a Carta verde Acho que é a Carta verde A carta verde dele É de counter Mais um Caralho Mais um Tá Isso aí deve ser o Cover Não eu acho que Essa carta verde Esse bagulho dele Girando é a Carta verde Eu acho que o Primeiro é o Cover Eu não acho não Ele meio que Desvia Parece um cover Ah é verdade Ah é verdade É verdade É verdade Isso aí é o Cover mesmo Nossa Caralho A animação dele Batendo na Out É o Strike do Baby Azul Caralho Ah sei lá Viado Vou pular Com força Porra Esse uppercast Da Meu Deus do céu Nossa Que bagulho Nossa Dá pra entender nada Olha que pose Fia Desse Osaro Pô E o Trunks Tá melhor Que o NF Porra Eu não tô aqui O Trunks Rindo não Pior que o Trunks Tá bem feito Pô Eu gostei dele Se fosse de graça Eu ia pegar Por Por Cuidado Com eles Toma Powerful Ponent Toma O Trunks Parasita Tô Praticando Da Ing Pô Cara O Trunks Do GT Não tem Respeito Nenhum Pior que Ficou Muito Bonito Essa Carta Verde Dele Vai Dar Uma Caralho Ficou Muito Bonito Ele Não Ironicamente Ele Tá Mais Bonito Que O Baby Pô É Louco Nossa Alguma Coisa Tem Que Ficar Decente Nesse Boneco Pô Porque Não é possível Que os caras Odeem Tanto Trunks De Ateu Caralho Mano Tanto 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 Tanto